Hoje a gente recebe a visita da artista Silvana Leal, que apresenta a exposição inédita no Museu Histórico aqui de Florianópolis, no Palácio Cruz e Souza, do qual você, morador aqui da região da Grande Florianópolis, ou de outra região do estado de Santa Catarina, tem que aproveitar. Tem tempo, gente! Vai até setembro, então tem muitos dias aí pela frente pra gente poder aproveitar essa exposição. Seja bem-vinda! Tudo bem? Obrigada, Vera. Gente, eu sei que você é artista, mas olha, você usou e abusou da criatividade com essa exposição, hein? Quantos materiais, quantos produtos, quanta arte? Essa exposição, ela exatamente, assim, eu dei uma olhada, uma retrospectiva na minha trajetória e tinha umas lacunazinhas, assim, coisinhas que eu tinha vontade de fazer, como a pintura, a escultura, enfim, eu já trabalhava muito com videoarte, né, a performance, a fotografia, a literatura, mas aí agora o público vai poder ver... Tudo! Tudo! Porque eu realmente me lancei pra todas as linguagens, assim, dentro das artes visuais, né? Então, ela tá bem diversificada, a exposição. Silvana, você tem uma trajetória aí de um quê? Uma vida, praticamente, dentro da arte? Olha, vai fazer 30 anos, né, que eu tô dentro da arte, me formei psicóloga, né? Hoje atuo como psicóloga e artista, mas fiz uma trajetória aí como artista de 30 anos de carreira, né? E sempre se manteve, sempre conseguiu associar a psicologia e a arte. É, a psicologia entrou mais agora, assim, faz uns 5 anos pra cá que eu comecei a atuar, né, na psicologia junto com a arte. Ah, a arte que nunca teve longe de você. Não, essa nunca. Gente, eu achei o máximo, olha só. Ó, então nós temos desde fotoinstalações, pintura, escultura, olha sobre tela? É, é acrílico. Acrílico? Acrílico. Aí nós temos gravura, performance, essas performances, como que entra, assim, na exposição? Então, a performance, ela é a base do meu trabalho, né? Ela sempre foi a base pra tudo, pra criação. Então, ela vai entrar muito no livro Objeto, que é um livro que foi premiado pela Lei Aldi Blanck, em 2021, e que ela conta toda a minha trajetória através desses personagens, né? Então, desde o começo, onde eu começo com a performance e até hoje a criação de personagens, que são performances que eu faço e que aí vai pra videoarte, vai pra desenho digital, vai pra fotografia, pra vários campos. Desenhos digitais do seu trabalho também? Isso. Também no digital? Também no digital, é. Nós temos ainda os vídeos, vídeo instalações? As vídeo instalações também com performance. Então, são personagens lendários que eu crio já há muito tempo, criações que são minhas, que eu faço a performance também, né? Porque eu uso muito o meu corpo no meu trabalho e também coisas que eu crio, concepções que eu crio e que vão pra outras pessoas criarem. Também, né? Intérpretes criadores também, Amina. O espaço, o espaço, o Museu Histórico de Florianópolis está, assim, completo de arte. São todas as salas, só fico, só tô dividindo com o Cruz de Souza. Até o dia 30 de setembro essa possibilidade. Até 30 de setembro. Também eu queria falar um pouquinho de uma coisa muito bacana que foi na exposição, que é o seguinte. Eu fiz uma convocatória que se chama Mulheres na Arte, Ligações Possíveis Mulheres na Arte, convidei artistas do interior do estado pra dialogar com a minha obra. Então, tem duas artistas do interior, da cidade de Capinzal, e mais duas artistas daqui, de Florianópolis, convidadas, que estão fazendo parte da exposição. Então, é uma... tem uma área, né? Uma das salas que é coletiva e que tem esses trabalhos que estão belíssimos. Separa o quê? Duas horas é o suficiente pra eu ver tudo ou vou ter que ficar um meio período? O que você me diz? Vale a pena tirar pelo menos, no mínimo, uma hora. Porque tem os videoartes, por exemplo, são 20 minutos, aí tem outro vídeo também, é mais um 8 minutos. O livro são 550 páginas, né? Que conta toda essa trajetória, né? Um livro meio fabular, assim, e ao mesmo tempo historiográfico, que conta toda essa história minha com artistas. O tempo que eu morei em Brasília e trabalhei em Brasília, então dos anos 2000, dos anos 90 até os anos 2023 agora. Então, é uma trajetória mesmo, né? E é incrível, porque assim, eu já entrevisto muitos artistas durante a minha carreira de 30 anos também, então você imagina que teve muitos artistas. Mas é raro você ter um artista que é escultor e também trabalha com obra de arte, com pintura, por exemplo, é raro? E você conseguiu trazer ainda o digital? Você quer dizer, você não... É que eu fui experimentando cada linguagem, sempre trabalhando com muitos artistas, sempre trabalhei com gente do cinema, de todas as áreas. E foi indo. Tem uma escultura sonora, por exemplo. Sonora. Gente, tem que ver, hein? Então, tá bem curiosa, eu acho que vale a pena. Literalmente. Então, tá aí, fica o convite no Museu Histórico de Florianópolis, aqui no Palácio Cruz e Souza. Lembrando que a nossa amiga, a nossa artista Silvana Leal, realmente é bastante conhecida, tem essa trajetória linda, né? Em diversas regiões, inclusive aqui, é claro, no estado de Santa Catarina e trouxe pra gente essas maravilhas aí. Excelente. Sucesso. Obrigada, Vena. E o horário de atendimento, como é que está ali? O horário que a gente pode visitar a exposição? Então, o museu, ele funciona de terça a sexta e sábado das 10 às 14 horas. Excelente. E domingo e segunda é fechado. Então, quem quiser se organizar, tem que ser durante a semana ou no sábado. Excelente. Obrigada, tá? Sucesso e parabéns. Obrigada. Agora você já está mais tranquila, porque já está tudo pronto, montado, está tudo certo, né? Está tudo certo. Ai, que bom. Até uma próxima.